O Espírito da Luz O Espírito da Luz se fez espírito de bobo Que tem sangue de barata, carbono no seu corpo O Espírito da Luz agora tem dois pés de bode Hiena da risada, com corpo de enxofre O Espírito da Luz se fez espírito de bobo Que tem mão de faca, carbono no seu corpo Oh Espírito da Luz Não ferme na rosa, no avestruz Oh Espírito da Luz Evita na rosa e urugu Oh Espírito da Luz Matar e amar também ser luz Oh Espírito da Luz Que castra e mama come cuscuz Oh Espírito da Luz Carrega o sangue que faz o luz Oh Espírito da Luz Renega o instante da sua cruz O Espírito da Luz O Espírito da Luz Se fez espírito de bobo No ventre da macaca Carbono no seu corpo O Espírito da Luz 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 Que mata e mata e mata e mata também ser luz Oh Espírito da Luz O Espírito da Luz Que castra e mata e mata e mata que passa videos O Espírito da Luz Renega o instante da sua cruz Espírito da Luz, Espírito da Luz Se entrega no instante da sua cruz Espírito da Luz, Espírito da Luz Carrega o instante da sua cruz Espírito da Luz, Espírito da Luz Renega o instante da sua cruz